O que você está fazendo aqui na frente do motel? Homem é minha mulher que entrou aí com o cara. Vixe! Quer ganhar cem reais para ir buscar ela lá dentro? Na hora! Ei rapaz, que isso homem? Que violência é essa? Ela merece rapaz. Como é que pode deixar o marido em casa e vem para um motel com o outro? Oh, mas essa ainda é minha mulher não! Eu sei, essa aqui é a minha. A tua eu vou buscar agora. Segura aí.